Olá, boa noite. Está começando o Consumidor em Pauta, um programa da TVE, um programa de utilidade pública que vai ao ar diariamente das 6h30 até 7h, um programa que entra logo depois do radar. E entra no ar para que a gente possa esclarecer aos nossos telespectadores sobre direito de família, direito do consumidor, direito previdenciário e direito do trabalho. Vocês podem perguntar, mandem as perguntas para cá. Segunda-feira a gente responde sobre direito do consumidor, terça direito do trabalho, quarta direito do consumidor, quinta direito de família e sexta direito previdenciário. Nesses dias a gente responde os questionamentos de vocês. A gente esclarece aquelas dúvidas que alguém tem a respeito de um desses assuntos. E as perguntas podem ser encaminhadas através do nosso telefone, que é o 32 30 15 30, do nosso e-mail, que é consumidorempauta.com.br, do nosso WhatsApp, que é 98451-6352, ou então através da página que a gente tem no Facebook, que é a página do Consumidor em Pauta. Estava conversando há pouco aqui com o meu amigo, é amigo de tantos anos, como é bom a gente ter um amigo. Eu até esqueci de falar que ele esteve lá na minha casa, na pré, tomando um chimarrão com chá de hortelã. Estou me referindo ao meu professor, professor Cláudio Bonato. Tudo bem, professor? Tudo bem, Machado Filho. Boa noite, telespectadores. Sempre uma honra estar aqui nesta casa e com um tão ilustre jornalista que é uma honra ser teu amigo. Foi bom, estava bom aquele chimarrão. Foi se estava bom, podia estar tomando chimarrão até hoje. Muito bom. E é hortelã colhido ali no pátio de casa, na casa da praia, colhido pela dona Ana. Muito bom. E ele estava bem acompanhado, estava com o... Estava com o Téo, o Téo Netinho. Que ficou lá assistindo televisão, né? Coisa boa. Então tá, professor Bonato, vamos lá. Vamos para as perguntas que nós temos muitas perguntas dos nossos telespectadores. Programa de utilidade pública é isso. É isso. A gente tenta aqui resolver os problemas de todo mundo. Isso aí. Tá bem? Pelo menos encaminhar, dizer qual é o caminho. Isso aí. A primeira pergunta vem da cidade de São Leopoldo e o telespectador é o Birajara. Ele diz que tem um seguro do carro dele faz dois anos. Com a crise, como estou desempregado, já trazei o pagamento no último mês. No final de semana, bati com o carro. E o seguro se nega a cobrir as despesas, alegando que estou com o pagamento atrasado. E o Birajara gostaria de saber se o seguro pode fazer isso. Não pode. Não pode? Não pode. Perdem todas. Ele tem que notificar o Birajara de que o Birajara está atrasado. Não, ele continua recebendo. Continua recebendo. Mesmo atrasado, continua recebendo. Isso aconteceu aqui no Internacional. Para falar do nosso clube, Machado Filho. Com o seguro daquele atleta que morreu afogado lá em Florianópolis. Ah, sim, me lembro. Bom jogador. Ótimo jogador. Maicon Librelato. Isso, Maicon Librelato. O Internacional estava atrasado um mês com o seguro de vida dos jogadores. Aí a seguradora não quis pagar por causa do atraso. Mas recebia, o Inter pagava regiamente. Resultado, o Internacional entrou em juízo e o seguro teve que cobrir. Teve que cobrir. Porque a seguradora tem que notificar, tem que colocar em mora o Birajara. E fizeram isso, o Birajara, ou continuam recebendo. Continuam recebendo? Você está pagando com 30 dias de atraso. Mas isso não os dispensa de cobrir o sinistro. O Birajara entra com uma ação judicial contra a seguradora. Procure um bom advogado. Porque me parece, pelo que você está dando a entender aí, que seja uma indenização um pouquinho alta. Agora, se for abaixo de 20 salários mínimos, você entra no Juizado Especial Cível, aí de São Leopoldo, contra a seguradora, não precisa de advogado. Mas se for de 20 a 40, vai precisar, tá? O Birajara. Mas você vai ganhar a ação segundo o entendimento jurisprudencial. Nessas alturas do desacontecimento, professor, quem está seguro mesmo é o seguro. Ele continua recebendo e depois ocorre o sinistro. Ah, está atrasado. Mas por que continua recebendo? Não, rompe o contrato. Não, não vou, não bordo. Não vou receber mais pelo encontro, não paga em dia. Aí sim, constitui e mora o devedor. Senão, o seguro continua valendo. Coisa séria. A dona Gabriela, que não é a minha, por sinal está estudando agora, ela mora aqui em Porto Alegre. Ela diz o seguinte, a dona Gabriela, comprei um relógio que apresentou problemas no primeiro mês. Levei até a relogioaria e me disseram que deveria mandar para assistência técnica. Levei, mas o trabalho deles não adiantou nada. E o vendedor me disse que não pode fazer mais nada. Ele quer saber se ela tem alguma, ela quer saber se tem alguma proteção. Mas é óbvio, Gabriela, relógio é um bem durável. Ele tem 90 dias de garantia pelo Código de Defesa do Consumidor. E eles, fabricante e o comerciante do relógio, Gabriela, tem, eu já disse nesse programa que eu acho muito extenso esse prazo, mas eles têm 30 dias pelo artigo 18, parágrafo 1º do Código de Defesa do Consumidor, para solucionar o problema. Mandaram para assistência técnica e o relógio voltou da mesma forma. Ou seja, passados 30 dias, Gabriela, você pode fazer uso das três alternativas lá do parágrafo 1º do artigo 18. Pediu o seu dinheiro de volta, corrigido monetariamente, um relógio novo em substituição desse que está com vício, ou o abatimento proporcional do preço que a maioria das pessoas não aceita, mas você pode aceitar, tá, Gabriela? Direito está todo com você. Exija no Juizado Especial Civil se eles não trocarem o relógio ou lhe devolver o dinheiro, para que o juiz dê uma decisão obrigando-os a lhe devolver o dinheiro ou trocar o relógio, o que você pedir, tá bem, Gabriela? O abatimento ela não vai querer, né, professor? Porque o relógio, é como silêncio, o relógio que atrasa não adianta. Não adianta. Ah, então não adianta mesmo. É isso aí, aí não adianta. Então tá bom. O Claudio mora aqui em Porto Alegre. O Claudio que não é o professor Bonato. Meu chará. É o Claudio, mas chará dele. É. Me inscrevi num curso de inglês, pois a área que estou cursando na faculdade exige conhecimentos profundos da língua inglesa. Já se passaram três meses e não aprendi absolutamente nada. Gostaria de cancelar a matrícula, mas eles dizem que não me devolverão o pagamento que fiz adiantado. O Claudio quer saber o que ele deve fazer. Olha aí, Claudio, telespectador, vice-qualidade por inadequação do curso. O curso não está cumprindo com o seu dever de ensinar. Aí vocês dirão assim, ah, mas é muito subjetivo. Não, mas parei um pouquinho. Ah, não tem nada. Se entrar com uma ação judicial, o juiz vai mandar um perito lá verificar se está sendo ministrado as lições de inglês de acordo. Agora, o Claudio pode, Machado, dar por encerrado esse contrato e pagar, e isso é a vontade dele, né, Claudio, pagar a multa contratual. Multa contratual. Você não gostou do curso? Frequentou três meses, falta o quê? Nove meses. Você vai pagar uma multa sobre os... 10% sobre os nove meses restantes. Você pode escolher isso também. Ou então entrar com uma ação judicial, tendo em vista a péssima qualidade do curso, pedindo, então, para o juiz dizer, declarar na sentença judicial que a contraprestação não é condizente com o contratado. É assim que a gente age em Estado democrático de direito. A lei acima de tudo. Está bem, Claudio? Uma coisa que eu gosto muito nesse programa é exatamente isso. As pessoas... Tem muita gente, por exemplo, que entra num curso desse, aí desiste, acaba pagando, acaba rentando para o SPC se não pagar. Mas o direito diz que o Claudio tem... Tem direito de decidir. Lá e pagar a multa, isso aí, não quero mais abrir esse curso. 10% do valor do restante do contorno. Mas tem muita gente que não sabe disso e tem muita gente que se deixa envolver por falsas propagandas, propagandas abusivas, essas coisas todas. E dizem alguns, ah, mas lá na cláusula de multa está dito que é 50%, mas é ilegal porque o pódio civil só permite o máximo de 10%. Está bem, Claudio? O Guilherme mora na cidade de Cachoeirinha. E ele nos conta a seguinte história, professor Bonato. A operadora de TV por satélite que me atende decidiu, por conta própria, aumentar o número de canais e, consequentemente, o preço que eu pagava. Como não pedi, gostaria de saber se posso seguir pagando o que pagava antes, exigindo que eles voltem ao pacote antigo. É, isso que dá vontade de fazer, né, Guilherme? Só que eles vão lhe mandar o DOC com o preço atual. E aí, como é que você vai pagar? Não vai conseguir pagar, porque não vai ser aceito lá. A mensalidade anterior tinha o DOC. Eu, se fosse você, Guilherme, primeiro de tudo, reclamava contra eles na Anatel. Telefone 1331, 1331. Ou faça a reclamação lá no site da Anatel. Engenheiro Sidney, engenheiro Maurício, presta um excelente trabalho. Eles vão notificar a operadora, ela não pode unilateralmente mudar o contrato. Você tem que concordar com isso. Agora, se, por ventura, a Anatel, na área administrativa, não resolver, Guilherme, entra com uma ação judicial contra a operadora, pedindo para o juiz decretar lá em limine, ou seja, em decisão antecipada, porque dizem que o processo demora, mas o juiz pode dizer antes do término do processo, o Guilherme vai pagar até o fim do processo o que pagava antes. Aí sim, porque só o juiz pode dizer a lei do caso concreto. Então, entra com uma ação contra a operadora, Guilherme. Você não precisa nem contratar advogado, porque me parece que essa mensalidade que você paga ou o contrato por um ano seja inferior a 20 salários mínimos. Não precisa, advogado, vá no foro aí de Cachoeirinha, no Juizado Especial Cível, o antigo Juizado de Pequenas Caras, e reclame contra esta operadora. Você vai ver o que o juiz leigo vai decidir a seu favor, Guilherme. Porque a justiça faz um excelente trabalho, excelente. Uma ou outra vez, deixa a desejar. Mas é porque não foram nossos alunos. Porque os que foram nossos alunos, não deixam a desejar, com todo respeito. Aliás, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu sou um testemunha vivo das coisas que eu gostaria de que vocês acreditassem. Eu ando por muitas cidades, falo com muitas pessoas, obrigado, no Rio Grande do Sul, e todas me dizem que nunca tiveram um professor tão bom como o professor Claudio Bonardi. Isso aí nos enche de orgulho. Isso aqui é o que faz que a gente continue em sala de aula. Que bom. É o retorno dos nossos alunos. E falando na operadora de TV, de vez em quando eu ligo lá, de repente tem um canal novo lá, Telecine, não sei o que. Aí eu ligo para lá, diz o que é isso? Ah, não, nós estamos lidando, é uma semana de cortesia. Ah, bom, só obrigado. Cortesia pode, não venho querer cobrar depois. É cortesia paga. É cortesia paga, não existe. Isso não existe. Tá, Guilherme? O Jorge, que mora aqui em Porto Alegre, ele dizia o seguinte, comprei um televisor de 40 polegadas que estava em promoção numa conhecida loja daqui. Depois de uma semana de uso, as cores do televisor começaram a apresentar problemas. E hoje estão quase que totalmente saturadas. O vendedor da loja me disse que não pode fazer nada, que quem deve regular o televisor sou eu. E o Jorge quer saber se o vendedor está certo, professor. Bom, regular o televisor, desde que tenha lá no manual de instrução como regula. E desde que ele consiga. Desde que você consiga, né, Jorge? Agora, pelo amor de Deus, daqui a pouco não é problema de regulagem, é problema do televisor. Vê se você consegue levar um amigo seu lá e diz, olha, regula aqui para mim e tal. Se não, claro que o gerente não tem obrigação de lá regular. Esses vícios são aqueles vícios aparentes que qualquer... Não precisa ser profissional para resolver, Jorge. Então, vício aparente, consumidor, aquele que está na cara. Consumidor vai lá, mexe um controle aqui, controle ali e tal. Tudo bem. Agora, tentou, segundo o manual de instrução, continuou saturado, é problema da televisora. E aí tem que trocar o televisor por outro, ou mandar para a assistência técnica, ou lhe devolver o dinheiro, Jorge. Pega um amigo aí que conheça de como regular as cores, matiz, brilho, tem mil coisas ali, mas a gente olhando direitinho ali... Eu gosto muito das crianças, porque as crianças sabem tudo. A minha netinha, a Beatriz, diz assim, não sabe regular nada, deixa comigo. Aí ela regula a cor com uma beleza. Você sabe mais, muita gente. Claro, claro. Você tem a cabeça limpinha, né? Claro. Sabe tudo. Então, Jorge, pega aí um amigo seu aí, um parente aí, olha, regula o televisor para mim. Aí ele vai dizer, não, peraí um pouquinho, isso aqui não tem regulagem. Então, o televisor, e aí a loja, e aí o fabricante tem que trocar o seu televisor, tá, Jorge? Ou lhe devolver o dinheiro. Mandado para assistência técnica e não resolvido o problema em, no máximo, 30 dias. Tá, Jorge? Obrigado pela pergunta, meu amigo. A dona Verônica, ela mora na cidade de Três Coroas. Olha que interessante, é uma bela cidade. Tem bons vizinhos lá em Três Coroas, eu quero até mandar um abraço para eles. É isso. A dona Verônica fez um crediário numa loja que tem matriz em Porto Alegre e tem filial lá em Três Coroas. Na semana que passou, ela esteve num shopping aqui em Porto Alegre e tentou comprar na mesma loja, mas a compra foi negada, pois a atendente disse que eu só poderia comprar na minha cidade, lá onde ela tem a conta. Ela quer saber se isso é verdade. Mas essa loja odeia consumidores. Verônica, dona Verônica, a senhora tentou falar com o gerente, mas ela tem que falar com o dono da loja. Pô, eu sou cliente lá em Três Coroas. Vem aqui em Porto Alegre, é a mesma loja. Ah, não. A senhora não tem. Mas eu tenho crédito lá, tá aqui. Não, não. Aqui em Porto Alegre, não. Mas o que é isso? Essa loja vai quebrar. Não é aquela que eu estou pensando. Daquele grande empresário que começa com A, a segunda letra é C. Não é aquela loja. Isso aí, olha, sua loja vai quebrar, Verônica. Mas, deficiência de gerenciamento, o que a gente vai fazer, né? Poder, não pode. Mas não tem lei dizendo que eles são obrigados a dar crédito aqui em Porto Alegre. Tem crédito lá. Está entendendo, Verônica? Olha, lamentavelmente, eu não entendi direito o que me disse a produção aqui no meu fone. Eu acho que ela está falando muito perto, então fica muito distorcido o meu... Ou o meu fone não é bom também. Mas, agora, deixa eu fazer a pergunta, por gentileza, pode me repetir, tá? O Walter mora na cidade de Canoas. Ele diz o seguinte, comprei um refrigerador de segunda mão, que aparentemente estava em perfeitas condições. Depois de 20 dias, o mesmo passou a não gelar o suficiente. E, com esse calor, nem a água gela. Fui até o vendedor e ele me disse que, como o refrigerador era usado, não tinha qualquer obrigação quanto ao conserto. E, então, o Walter quer saber se quem vendeu a geladeira para ele está certo. Olha que beleza de pergunta. O Walter não explica, mas dá a entender que ele comprou de um comerciante de produtos usados, que a gente chama, denomina de BIC. Preste atenção, telespectador. Não interessa se o produto é novo ou usado. O vendedor não tem obrigação de dar a garantia contratual, porque o produto é usado, mas a garantia legal ele é obrigado a dar. A garantia legal é 90 dias, porque a geladeira é um bem durável, é a mesma coisa. O Machado Filho comprando um carro usado de uma vendedora, profissional. Eu já disse aqui nesse programa que a relação de consumo é entre um não profissional consumidor e um profissional fornecedor, comerciante, fabricante, produtor, etc. Pois o Walter, se comprou o Walter, de um vendedor de geladeiras, um BRIC, se aplica o Código de Defesa do Consumidor e, consequentemente, combinando o artigo 24 do Código, com 26, inciso 2, você tem 90 dias de garantias e ele vai ter que colocar a geladeira em condições de gelar. Porque geladeira, Machado Filho, gela. Gela, não. Gela. Geladeira que não gela? Gela. Geladeira que não gela? Não é geladeira. Aí é estufa o nome. Está entendendo? Não gela. Agora, presta atenção, telespectador. O Walter não disse. Mas se o Walter comprou do vizinho a geladeira, aí não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, porque em relação entre dois particulares não se aplica o Código. Aí se aplica o Código Civil. Aí o Walter vai ter que provar vício redibitório e é uma complicação. Não tem a garantia legal do Código de Defesa do Consumidor. Está, Walter? Acho que foi bem explícito, né? Expliquei bem, Walter. Se você comprou do BRIC, Código de Defesa do Consumidor. Se comprou do particular, Código Civil. Bom, é aí que você comprou o gato por lebre. Eu gostaria até de comentar com o professor Cláudio Bonato o que um telespectador, que eu lamentavelmente o nome eu não entendi, mas ele manda dizer aqui, pediu que a gente comentasse no programa, que em Caxias do Sul, professor Bonato, todos os postos de gasolina estão vendendo gasolina com preço abaixo do que é vendido em Porto Alegre. Como é que se explica uma coisa dessa? É, isso aí é uma questão particularíssima de Caxias. O presidente aí da Sulpetro, que é o Sindicato dos Remendedores, deu uma explicação num desses programas aí que a gente vai no carro ouvindo, de que lá os postos Bandeira Branca, os postos Bandeira Branca estavam conseguindo vender gasolina bem barato. E os de Bandeira, por sua vez, para não perder a clientela, fizeram contato com a distribuidora e conseguiram o preço lá embaixo. E aí, então, por esse acirramento, olha como é importante a concorrência, por esse acirramento da concorrência, Bandeira Branca com Bandeira Não Branca, que é, não vou dizer aqui, vou dizer a nossa, que é em Piranga e outras que tem aí, pelo acirramento da concorrência, um quer fazer mais barato que o outro. E quem é que sai vencendo? Quem é que sai ganhando? O consumidor. Por que não fazem isso em Porto Alegre? Aliás, Machado Filho, se você me permitir, eu fui para Santa Catarina a semana passada, lá no Mouros Conventos Araranguá. Machado Filho, eu devo ter passado por uns 100 postos de gasolina de Torres, ali do Mampituba até Araranguá. Não tem um posto de gasolina até Araranguá, cujo preço do litro seja igual a 4. É tudo abaixo de 4 reais. Por que que em Santa Catarina é menos de 4 reais e aqui no Rio Grande? Eu sei, mas não vou dizer. É verdade. É tributo. O tributo em Santa Catarina é bem menor. O tributo é menor, é verdade. Por que que Santa Catarina está se desenvolvendo de uma forma extraordinária? Por que que nós, nas nossas regiões turísticas, aqui serra, missões, nós não damos incentivo, quem abastecer na serra o ICMS é 12%, quem abastecer nas missões é 12%, todo mundo vai para lá, aí diz assim, ah, mas o pessoal de Porto Alegre vai encher o tanque lá em Gramado. E aí? E aí? É, claro. Está entendendo? Então, com todo o respeito, nossos administradores públicos que têm o dever de pensar essas situações, fazem com que nós percamos turistas aqui na nossa região belíssima da serra, lá nas missões São Miguel das Missões, o potencial turístico incrível, e nós pagamos a gasolina nos locais turísticos mais caros ainda do que Porto Alegre. Deve ser 5 reais na missão. Resultado, não vai ninguém para lá. Aqui a gente encontra, na ida para Canoas, aqui a gente encontra postos que vendem muito mais barato, que é Porto Alegre. De Porto Alegre, de Novo Hamburgo, não vamos longe, vai lá em Novo Hamburgo. Por que que em Novo Hamburgo a gasolina é mais barato? Porque há um acirramento da concorrência. A concorrência faz bem para todo mundo. Nós temos que parar com isso, de pensar que a concorrência é ruim para o convívio social. Me perdoem, a crítica é genérica, não estou criticando ninguém em particular, só que acho que está no momento de nós examinarmos por que que Santa Catarina cresceu sobre modo e o Rio Grande, amado, estacionou. Dizem alguns que regrediu. Eu prefiro entender que ele estacionou. O meu estado, eu me orgulho de ser gaúcho, canto o hino rio-grandense em tudo quanto é lugar do Brasil, e eles adoram de ver que nós cantamos o nosso hino. Mas aqui o nosso vizinho dá de velho em nós. Professor, vou lhe fazer uma última pergunta, porque o nosso tempo já está se esgotando. A dona Márcia, aqui de Porto Alegre, comprou uma camisa para dar presente ao namorado. Quando ele experimentou, verificou que o tamanho era bem superior ao marcado na etiqueta. E agora a dona Márcia quer saber o seguinte, se a loja tem obrigação de trocar pelo tamanho certo. Vista de qualidade por inadequação, né, Márcia? Obrigação de trocar, não. Agora, puxa vida. Ah, sim, pela pergunta da Márcia, sim. Está um número e o número é... Claro, estava tamanho M e era GG. Tem que trocar, tem que trocar. É diferentemente daquela questão da cor, né? Não gostei da cor e tal, então a lojista troca se quiser para cativar o consumidor. Mas nesse caso aqui, tem que trocar, sim, Márcia. E não trocar, né? Juizado especial neles e uma reclamadinha no PROCON para que eles fiquem cadastrados como maus consumidores. Pessoal, antes de terminar o programa, tenho notícias novíssimas lá na minha página no Facebook. Coisas que nós colocamos agora na última semana. Professor Cláudio Bonato. Muito interessante, pessoal, tá? E muito obrigado por curtirem a página, viu? E olha aqui, eu vou dizer uma coisa... Eu falo na minha página porque não tem nenhuma publicidade, viu, Machado, eu não pago. Não, não, mas não tem publicidade, eu não quero publicidade. O professor Bonato faz na página dele do Facebook o mesmo que ele faz aqui. E em sala de aula também. Eles explicam para os telespectadores aquilo que eles pedem para ser explicado. Isso aí. Então, que bom. Tá, muito obrigado. Professor Cláudio Bonato, mais uma vez, tive um prazer enorme de bater esse papo. O prazer foi todo meu. Nós conversamos aqui. É, eu conversamos. Esse nem foi um programa de perguntas e respostas. E o telespectador só qualifica esse bate-papo, né, Machado? Com esses questionamentos interessantíssimos, né? Que é a vivência da gente. A todos vocês, muito obrigado pela presença aqui no programa, pela participação. E lembrando que amanhã, terça-feira, eu estarei de volta às seis e meia. Vou falar de direito do trabalho. E comigo estarão o doutor Paulo Dias e Diego Paim. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. A todos vocês, muito boa noite e até lá. Tchau, tchau.